Vários motoristas aqui do município de Pimenta Bueno indagam sobre a questão dos ciclistas entrarem em contramão em via única. A questão é, em caso de acidente, quem será o mais prejudicado? O Código de Trânsito diz que quando você está numa bicicleta, você tem direitos e deveres igualmente a qualquer condutor. A gente já cansou de ir nas escolas, a gente já fez muitas palestras. A educadora de trânsito do DETRAN vive constantemente dando palestra a essa classe que anda de bicicleta. É muito bom andar de bicicleta, mas desde quando que eles saibam que eles têm direitos e deveres. Por exemplo, numa faixa de pedestre, você vê que muitas vezes o cara quer ter o direito pilotando uma bicicleta. Não, você é um condutor normal, como eu, como qualquer outro que está na via. Se você quer ter o direito de passar pela faixa de pedestre e nós, condutores de veículos automotores, parar para você passar, você tem que descer da sua bicicleta. Aí você passa a ser pedestre. Do mesmo jeito é a via. A via é mão única. Automaticamente você tem que andar conforme é a via. Mas aqui em Pimenta está sendo realmente complicado. E ciclista, você está numa esquina e sabe que você não precisa olhar à sua direita ou à sua esquerda, porque é a tua via. Mas aí você lembra que pode vir um ciclista contra a mão. Então, ciclista, maravilhoso que você anda de bicicleta. É muito bom, faz bem para a saúde. Mas você saiba que quando você está numa bicicleta, pilotando uma bicicleta, você é um condutor como qualquer outro que está naquela via. Com direitos e deveres. Muitos motoristas hoje aqui na cidade, eles reclamam, pois os ciclistas estão vindo contra a mão. E isso, no caso, depois prejudicará e futuramente há um acidente. Sim. E informando que o mais prejudicado é você, ciclista. O mais prejudicado. Você está numa bicicleta, numa batida, num acidente. É você que vai se machucar muito mais do que aquele que está no carro, dentro de um carro. Então, muito cuidado com isso. Você tem seu direito, você tem seu dever. Então, respeite a via. A via está dizendo que é mão única. Siga a mão única. Você vai evitar muitos problemas, para ti principalmente. Nem os danos materiais, mas sim o teu corpo, o teu físico, que certamente vai se machucar muito. Aqui no nosso município, nós precisaríamos fazer uma legislação para haver multa. Mas esse não é o nosso objetivo. Nós queríamos mesmo essa campanha de conscientização que o ciclista tem que obedecer à via. E sempre andar com roupas claras, à noite com roupas claras. Em BR, a BR tem que andar contra a mão, viu gente? Na cidade ele tem que andar a favor, mas na BR ele tem que andar contra a mão. Então, vamos ficar atento a isso e pedimos a colaboração de todos para estar atento a este fato, que é o ciclista que ainda não está obedecendo a mão única. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.